Você chegou Anjo do céu, estrela do mar Tem cor de mel teu olhar Basta um sorriso pra me enlouquecer Se fecho os olhos eu posso te ver Você é meu presente de Deus História de amor numa canção Escrevi teu nome junto ao meu E colei dentro de um coração Você é meu presente de Deus História de amor numa canção Escrevi teu nome junto ao meu E colei dentro de um coração Você chegou Tão de repente Abstrato e tão real Me envolveu suavemente Tudo fora do normal Anjo do céu, estrela do mar Tem cor de mel teu olhar Basta um sorriso pra me enlouquecer Se fecho os olhos eu posso te ver Você é meu presente de Deus História de amor numa canção Escrevi teu nome junto ao meu E colei dentro de um coração E colei dentro de um coração Você é meu presente de Deus História de amor numa canção Escrevi teu nome junto ao meu E colei dentro de um coração 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 Não se preocupe se eu fornece Não se preocupe se eu fornece Se eu fornece Se eu fornece Eu não me importo O que eles pensam de mim Eu não me importo Vem me ando Remember this time That will last to the end When I find you my dreams I just won't let you go I'll hold you, my heart I can't live without you I can't live without your love Don't be afraid if I go crazy for you Don't be surprised if I fall at your feet I don't care about what they think of me I don't know what to do Cause I'm falling for you For you When I look in your eyes I can see me in you Remember this time that will last till the end When I find you in my dreams I just won't let you go I'll hold you in my heart I can't live without you Can't live without your love When I look in your eyes I can see me in you Remember this time that will last till the end When I find you in my dreams I just won't let you go I'll hold you in my heart I can't live without you I can't live without your love I can't live without you I can't live without you Obrigado.